Será que é possível mudar? Será que, beleza, não tinha essa orientação, eu ofereci. Muitas vezes, quando é o segundo filho, né, o segundo filho, ele pula etapas. E muitas vezes, o filho mais velho já toma refri, já come o wafer, né, come alguma bolachinha, e o pequeno acaba comendo também, né, e aí tu diz, ai meu Deus, e agora? Eu não devia ter feito, né, meu Deus do céu. Aí vem o julgamento que a gente falou antes. Tá bom, fez, fez, ok. Tem solução? Tem, tá? A gente tem muitas mães, é meio cultural, isso que assim, ah, então eu fiz errado, então agora não tem mais como consertar, então, vai, agora, então, sabe? Dane-se. Então agora ele já comeu bolacha, então ele vai comer bolacha todo dia. Então agora ele tomou refrigerante, então sempre que oferecerem refrigerante pra ele, ele vai tomar, né? Tenha um cuidado aqui, não precisa, eu digo assim, não é porque comeu um pedaço do pudim que tu tem que comer o pudim inteiro, né? Ok, o teu filho recebeu um doce, não era o momento de receber, não se culpe, não se julgue, mas dá pra fazer diferente? Dá. Dá pra não oferecer novamente, né? Então assim, quem que compra o doce em casa? Quem que oferece o biscoito? Quem que oferece o refrigerante? Se é um costume da casa tomar refrigerante, sinto muito, o seu bebê vai tomar refrigerante porque ele está vendo o pai e a mãe dele tomando refrigerante. Eu sou da opinião assim, um pode, todo mundo pode, um não pode, ninguém pode. Então assim, se o teu bebê está a dois anos de idade e não pode tomar refrigerante, poxa, não toma também, qual o problema? Faz um suco natural, compra um suco 100%, compra um suco de uva integral, né? Pelo menos ele vai te ver tomando uma coisa que ele tem a possibilidade de tomar, não tem uma necessidade dele tomar, mas se ele tiver que provar um golinho, ok, né? Tá, mas a pergunta foi, tem solução? Dá pra voltar atrás? Se ele já tomou? Dá. Dá pra voltar atrás arrumando a alimentação, aos poucos, tá? Um bebê que tomou refrigerante, ele não vai esquecer o sabor do refrigerante, ele não vai passar a odiar o refrigerante. E ele não tomou a decisão na cabeça dele de não tomar mais o refrigerante, ele gostou daquilo. Então quanto menos exposição ele tiver a isso, melhor. Se em algum momento tu foi numa festinha e ele viu e ele tomou, ok. Tu não vai proibir ele, tá? Ele não sabe por que que é proibido. Mas tu vai tentar evitar o máximo possível a exposição no dia a dia dentro de casa, tá? Quem compra a comida dentro de casa são os pais. Então, assim, eu escuto muito, ah, mas não dá pra ele não ter dentro de casa. Como não dá? A criança vai no mercado comprar? Não vai, né? Só que dói. Dói porque muitas vezes os pais não querem tirar da alimentação deles. Então, assim, se tu quer tirar da tua alimentação, show! Vai ter, com certeza, vai ter solução. Tu vai conseguir melhorar, tu vai conseguir oferecer. Se tu oferecer um lanche que é fruta no lugar de um doce, ele vai aceitar. Se tu tiver comendo junto, ele não vai aceitar talvez na primeira vez, não vai aceitar na segunda. Mas se isso se tornar normal, se tornar rotina, ele vai voltar a aceitar a fruta. Vai ser uma coisa normal pra ele. Se você tiver comendo junto, ele vai aceitar a fruta.